A nossa meta hoje é começar a estudar o Java, certo? Mas por enquanto, sem orientação a objeto, né? Falando do ponto de vista de linguagem, para que vocês conheçam o território que vocês vão pisar, certo? Então, a minha intenção hoje é desenvolver junto com vocês habilidades para que vocês se tornem fluentes em Java, tá? Bom, uma parte da linguagem vocês vão aprender muito rápido, porque a gente só vai fazer um paralelo com o que vocês já conhecem de outras linguagens de programação como C e Python. Então, a gente simplesmente vai pegar problemas que vocês viram em outra linguagem e vai trazer para o Java e vocês vão aprender a fazer as coisas funcionarem no Java. Aí na próxima aula, que eu estou imaginando que vocês já vão estar confortáveis de começar a fazer as primeiras coisas em Java, a gente vai começar a introduzir os primeiros conceitos de orientação a objeto, tá certo? Bom, então considerando isso, o propósito hoje é dar para vocês os fundamentos de Java. Tá bom a iluminação aí? Tá, né? Eu só fico na frente do negócio, né? Tinha que ter um jeito de eu ficar assim mais para o lado. Tá. Então, eu já tinha falado na aula passada algumas características da linguagem Java. Ela é orientada a objetos e vocês vão ver que ela é fortemente orientada a objetos. Ela, de uma certa maneira, obriga o usuário a usar a orientação a objetos. É diferente de outras linguagens que você pode passar uma vida. Ela tem conceito de orientação a objetos, por exemplo, o Python. O Python tem conceito de orientação a objetos, mas eu posso trabalhar com o Python deixando a maior parte dos conceitos nos bastidores, tá certo? O Java vocês vão ver que não. Ele já é mais rigoroso com isso. E tem a ver muito com ele ser uma linguagem fortemente chiptipada também. Também. Então, ele é baseado na linguagem C++, a gente vai ver isso, né? Quando eu apresentar. E eu já tinha explicado na aula passada que ele é independente de plataforma. Como? Só repassando, não é? Ele tem aquela ideia de que você vai pegar um programa Java, a gente vai fazer isso hoje na mão, vai pegar lá no braço, vai lá e vai fazer o negócio, tá certo? Vai passar por um compilador e isso vai gerar um arquivo de extensão class, certo? E esse arquivo é chamado de bytecode. O que é um bytecode? Imaginem uma espécie de linguagem de máquina independente de arquitetura, tá? Mas como é que você fala linguagem de máquina independente de arquitetura? Linguagem de máquina é linguagem de máquina. Não existe isso, né? Então, tenta imaginar que você fosse criar uma arquitetura genérica, não é? Em que você quisesse criar instruções com códigos mínimos, não é? Porque o processador, ele não fica interpretando código-fonte, né? Ele vai ter bytes lá que vão dar para eles instruções para fazer operações. Então, você quer uma coisa muito compacta e rápida que pode ser ativada direto, tá certo? Só que quando você fala de linguagem de máquina, você está sempre pensando em instruções para um processador XYZ e para uma arquitetura XYZ, tá certo? A do Java, eles tentaram fazer o mais próximo possível da linguagem de máquina, porém, independente dessa arquitetura. Aí, o que a Virtual Machine faz? Que é esse modo. A Virtual Machine, ele vai pegar esse cara que é o bytecode e ele vai transformar isso na execução, ele vai executar isso na hora, tá? Qual a vantagem desse processo? Bom, ele tenta combinar duas coisas. Ele tenta combinar as vantagens da compilação, que significa resolver muitos problemas, não é? Gastar tempo em resolver muitas coisas antes de usar o programa. Porque, na verdade, muitas vezes você compila o programa uma vez e roda ele, né? Faz sentido, concorda? Então, ele tenta ter essas vantagens do compilador. E ele tenta também manter a independência de plataforma, tá certo? Então, isso fez muito sucesso, tá certo? O Java ainda é uma linguagem de altíssimo sucesso, tá certo? E atingiu plataformas como, por exemplo, celulares. Essa arquitetura dele tornou possível que o Java pudesse ser aplicado em N arquiteturas diferentes de celular. E você faz a aplicação uma vez e ele roda em N plataformas diferentes. Então, isso é uma demonstração de grande sucesso. Realmente foi. Como eu falei, não foi o Java que inventou isso. Essa arquitetura já tinha sido testada anteriormente que outras linguagens, como Smalltalk, por exemplo. Mas ninguém nunca tinha conseguido fazer isso, fazer sucesso. Por que não? Uma das razões é que, na época, fazer isso era muito pesado, tá? Você interpreta... Porque aqui ainda existia uma interpretação, ainda existia uma conversão. E essa conversão não consegue, claro, competir com o executável que está compilado na plataforma direto. É claro que hoje a diferença, em muitos casos, é imperceptível, tá certo? Por que é imperceptível? Não quer dizer que ele é tão rápido quanto. Mas a diferença já não é mais uma coisa que chame a atenção nas plataformas que a gente tem. No passado, quando começou o Java, quando eu comecei a usar o Java, a diferença era bem grande. E isso fazia com que muita gente dissesse que o Java não ia dar certo. Eu debati, na época, com pessoas que eram muito influentes na computação e entendiam muito. E tinha pessoas que me falavam, eu tenho certeza que isso aí não vai funcionar. Você está apostando no cavalo errado. E deu certo. Hoje em dia, eu falei que existe application em applet, não vou entrar em detalhes, porque applet a gente está praticamente morrendo. A gente basicamente vai trabalhar com applications, que são aplicações que rodam em cima da plataforma. Então, como eu já falei, o código independente de arquitetura. E eu vou mostrar para vocês que fazer um código independente de arquitetura faz a gente ganhar alguns aspectos de segurança e robustez. Certo? Ele é compacto, porque essa ideia de compilar no bytecode torna ele bem compacto e bem pequeno para você fazer. E eu vou mostrar que ele tem suporte para multiprocessamento. Isso, nos dias de hoje, é fundamental. E essa coisa de poder ser usada em página HTML, hoje em dia, já não é mais tanto assim, porque as applet estão caindo de moda. Bom, então, agora que eu fiz uma apresentação do Java, a gente vai começar fazendo o seguinte. Eu vou pegar aqui o ambiente que eu falei para vocês. Na verdade, a gente tem o C2Learn, que é para o C. E agora eu vou pegar o Java2Learn. Que é preparado para a gente trabalhar com o Java. A lógica é a mesma. A gente tem o Jupyter, que a gente ativa a partir desse botão aqui. Tá certo? E ele vai rodar o Binder que eu já expliquei na aula passada. Tá certo? Bom, hoje eu vou mostrar duas coisas. Eu vou mostrar no Jupyter e eu vou mostrar no Eclipse. Eu quero mostrar para vocês num ambiente que é mais facinho. Então, o Jupyter pode ser considerado um ambiente mais facinho, onde é mais tranquilo você fazer as coisas. Tá certo? E aí, depois que vocês estiverem mais confortáveis, entenderem alguns conceitos básicos, eu vou mostrando. Ah, tá. Aqui é bem facinho. Tá certo? Mas, se você fosse fazer no braço, no MOOC, você fosse lá e disse assim, eu vou fazer esse negócio funcionar, não é? Numa máquina. Na mão. Eu não quero Jupyter, eu não quero nada. Eu quero fazer lá o meu programa para entregar para o meu cliente aquele negócio rodar. A gente vai ver como é que a gente faz isso hoje. Tá certo? Bom. Então, ela está puxando o servidor. Então, o Jupyter, ele usa uma... ele tem várias versões de Java. A gente vai usar uma que eles tentaram pegar o Java e transformar o Java numa coisa parecida com o Python. Tá certo? Como assim uma coisa parecida com o Python? No Jupyter, o Java se comporta de uma forma diferente daquela que se comporta no ambiente. E eu vou mostrar hoje qual é essa diferença. Tá certo? Então, a gente entrou no Jupyter, vocês já conhecem mais ou menos. Agora, a gente vai aprender a fazer um projeto do zero. Tá? Então, aqui à direita, eu posso escolher, por exemplo, o Java. E aí, ele está entendendo, então, que eu vou começar um projeto Java. Tá certo? Bom. Então, eu vou mudar um pouco aqui a ordem dos slides, porque eu vou querer adiantar uma coisa que está lá na frente, porque agora eu resolvi fazer essa... Não. Eu vou fazer aqui. Eu não tenho, na verdade, um slide específico para isso. Eu vou começar fazendo um programa básico em Java. Tá certo? E o que seria um programa basicão em Python, por exemplo? Print.olamundo. Como é isso em Java? System.out.println Certo? Por exemplo, o dinossauro pulou na lama. Como eu falei para vocês, a minha expectativa é que vocês dominem alguns conceitos básicos sobre dinossauros e demais pré-históricos. E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Aqui tem um ponto em vista. Muito bem. Eu vou dar um play. Certo? Aí, ele vai rodar, né? O meu comando. Então, ele mostra ali que está em Java. Tem algumas coisas do Jupyter que eu não mostrei na aula passada e que eu mostro agora. Quando ele está rodando alguma coisa, ele mostra um asterisco, dizendo, eu estou processando aqui, compilando. Tá certo? E aí, quando ele termina de rodar e mostra o resultado, ele vai mostrar um número. Geralmente, pela ordem que ele foi executando. Tá certo? Bom, vamos tentar entender o que aconteceu aí. Agora. Certo? Bom, o Jupyter, essa versão que eu coloquei aqui, que é o BinderX. Certo? Chamado BinderX. Ele é uma espécie de, vamos entender, um plugin que eu boto no Jupyter. A gente chama na linguagem Jupyter um kernel. Tá certo? Que ele fez o seguinte. Ele pegou o meu comando. Que eu fiz. Certo? E colocou dentro de um contexto. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que é contexto. Por quê? Porque o Java não aceita um comando só assim. Ele não vai. Se você tentar pegar esse comando, compilar no Java e rodar, ele não vai rodar. Porque ele não aceita. E eu vou explicar daqui a pouquinho o porquê. Tá? Só que esse ambiente, para tornar o uso do Java mais simples e a introdução ao Java mais suave, tá? Ele meio que esconde esse contexto de você e você pode escrever desse jeito. Tá certo? Eu acho que do ponto de vista do aprendizado isso é bom. Tá? Porque eu sempre fiz críticas à parte meio verborrágica do Java para quem está começando a aprender. Então, o que ele está tentando fazer aqui é reproduzir o ambiente interativo que o Java tem. Ou que o Python tem. Porque no Python você pode fazer isso. Certo? Aqui está mostrando o resultado da execução e o que é esse nulo. Eu vou mostrar em detalhes depois que existe uma coisa opcional quando se faz um programa em Java, como existe em C, que ele sempre está pensando que você está rodando do console e que depois que o programa terminando de executar, ele retorna para o programa principal um status de execução. Que lá no C você dá um return na função main. O Java tem uma coisa meio parecida. Como eu não fiz nada aqui nesse sentido, ele bota um nulo aqui. Não quer dizer nada. Não quer dizer que está errado. Tá certo? Isso é natural. É esperado que apareça esse nulo aí. Tá certo? Tudo bem? Alguma dúvida sobre isso? Tá. Então, agora eu vou pegar esse exemplo que eu fiz e eu vou cair na floresta. Agora a gente vai sair do Júpiter e vai dizer assim, Ah André, mas eu quero ver como seria isso no mundo selvagem. Então para o mundo selvagem, a gente vai partir para uma coisa assim, ó. A gente vai ter que entender, eu vou pular por enquanto essa parte de pacotes. Na verdade a parte, isso aqui está errado. Essa palavra, esse pacote está fora do lugar. Ele tinha que estar aqui embaixo. Então a gente começa com a estrutura mínima de um programa. Tá. Então, isso é o mínimo que você pode escrever em Java. E é por isso que eu falei que daquele outro jeito, era mais fácil. Certo? Bom, então vamos fazer agora essa versão mínima. Tudo bem? Vamos fazer essa versão mínima? Tudo bem. Dessa versão mínima, então, eu vou... Algumas coisas, eu vou pedir para vocês aceitarem, mas vocês ainda não vão saber porque é assim. Tá certo? Por enquanto, vocês vão ter que operar sem isso. Porque não dá para aprender tudo simultaneamente. Então vocês vão ter que ser um pouco pacientes e aceitarem as coisas da forma que é. Eu vou fazer o seguinte aqui agora. Eu vou criar uma pasta aqui, certo? Na minha pasta Documents. E aqui eu vou criar uma pasta Java. Tudo bem? Aqui no meu Ubuntu. Certo? Ok? Então eu tenho uma pasta Java. E aí você vai começar a entender todas as coisas a partir disso. A gente vai começar do Roots. O que é o Roots? É um processador de texto. Tudo bem. Podia ser o bloco de notas. Tá certo? O bloco de notas é o Roots aqui no Windows. Ou no Windows não. Não, o Linux não tem bloco de notas. Pode ser o editor que vem no Linux. Que é esse carinha aqui do lado. Tá certo? Só que eu acho que tem vantagens a gente usar uma coisa menos Roots. Então eu estou usando o Sublime. Sublime é um editor de texto. Ele não é mais nada que um editor de texto. Só que ele tem uns negocinhos fofinhos. Tipo, sabe o que é a sintaxe Highlight? Ele vai mostrando a sintaxe e tal. Então, também não precisa ser tão Roots assim. Tá certo? Então eu vou usar o Sublime. Tem o Atom também. Tem o Atom também. São dois carinhas bons. São dois caras que são recomendáveis para essas operações. Tá certo? É. Para muitos contextos, o ambiente integrado como Eclipse está caindo de moda. Tá certo? Mas na verdade no Java vale a pena usar Eclipse. Como eu vou mostrar para vocês. Tem linguagens como Python ou JavaScript que já é melhor você fazer no Sublime ou no Atom, por exemplo. Certo? Bom. Mas eu estou querendo usar o Sublime agora para ser bem básico. Para vocês entenderem sem nenhum, nada no meio. Não tem nada aqui no meio. Tudo bem? Então, a gente vai fazer um Public Class. Certo? Ah, vocês entendem. Bom, o que é esse Public Class? Não, o Class é com 100 minutos. Aí, tá vendo que dá para programar muito tempo com JavaScript. Você pede o... Esse Class aqui, eu vou dar o mesmo nome que eu dei aqui. Hello World. Ah, faltou o L do Public. Hello World. Nossa. Hello World. Bom, ele não está dando sintaxe highlight porque ele não sabe que linguagem é ainda. E eu vou dar um Save aqui, já vou salvar. Tá? Que aí ele me dá um sintaxe highlight aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Então, deixa eu ver o nome que eu dei aqui, porque eu quero seguir do jeitinho que está no slide. S00Hello. Porque, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês que eu tenho tudo isso num repositório. Tá? S00Hello.java. Esse arquivo tem que ter extensão Java. Certo? Bom. Aí, agora ele vai perceber que... Agora, ó. Já deu sintaxe highlight aí. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Legal, né? Então, aí, o que que acontece? Ah, mas porque tem esse Class aí... Não vou explicar agora. Tá certo? Uma outra coisa que eu fiz errado, acabei de fazer errado. Nossa, esse erro eu nunca cometi na minha vida. É que não pode se chamar S00Hello, na verdade. Eu não sei como é que eu... Isso é o nome... Isso aqui tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, respeitando as maiúsculas e minúsculas. Tá certo? Então, esse aqui tem que ser... Hello, Walt. Tem que ser exatamente, ó. Você chamou de Hello, Walt aqui, tem que ser Hello, Walt aqui, respeitando as maiúsculas e minúsculas. Tem que ser o mesmo nome, senão ele não aceita. Tá certo? Tudo bem? Bom. Erro crasso. Tudo bem. E agora, o que a gente vai fazer? Bom. Ah, André, mas por que tem que ter esse Public, Class, Hello, Walt? Eu não vou poder explicar agora. Engole o choro. Engole. Não vou explicar agora. Então, agora, aqui dentro, uma vez que você está dentro do Class, você vai ter um ambiente meio parecido, nesse momento, com o C. Como? Você vai dar um Public. Por que eu estou escrevendo Public? Um dia você vai saber. Eu não vou explicar hoje. Tá certo? Estatic, Void, Main. Disso tudo, você só vai entendendo, provavelmente, o Void e o Main. Não é isso? É. Então. Tudo bem. Mas é isso mesmo. Tá. Então, essa função tem que ser declarada exatamente do jeito que eu estou declarando. Senão, ele não vai reconhecer que é o que a gente chama de função principal. A função principal é como no C. É aquela que ele vai chamar na hora de executar o programa. E essa função sempre tem que receber um vetor de strings, que é um argumento. Daqui a pouco eu vou falar sobre vetor de strings, etc. Sempre. Ah, André, eu posso dizer que nem no C? Que no C você pode botar ou pode não botar e não sei o que e funciona. Não. Se você não botar, não vai funcionar. Não é como no C. Certo? Tudo bem? Bom. Então, até aí, está diferente, mas vocês mais ou menos estão ali se encontrando. Então, bom. Aquele espaço ali é que nem no C que não faz espaço ou não? Sim. Ele não segue a lógica do Python. Ele não usa identação. Ele usa a chave. Ah, ok. Então, ele é a mesma lógica do C. Você pode botar na mesma linha se você quiser. Escrever tudo em uma linha só. Não quer nem saber. Está certo? É aquela história. Tem prós e contras. Beleza? Bom. Aí, aqui dentro, agora sim, eu vou poder escrever system.alt.println o dinossauro rolou na lama. E aí, tem que fechar com ponto e vírgula. No Java, como no C, esse ponto e vírgula é obrigatório. Salvei. Tudo bem? Então, o que eu tenho até o momento? Eu tenho um arquivo texto com o meu programa num diretório. É isso? Bom. Tudo bem. Aí, eu vou abrir o meu console. Ah, esse é o cara Rudes. Se o cara não abrir o console, eu não respeito. Vocês já foram nessas conferências de open source, de código livre? Você vai em conferência acadêmica, o cara abre os slides do PowerPoint e vai apresentar. Conferência open source, se o cara não abrir o console, ele não pode ficar na hora, na sua frente, ele fica desacreditado. Certo? Ele fica, não. Eu vou mostrar aqui agora. Negócio de slide. Slide. O cara chega lá e pá. Esse é o Rudes. Certo? Vamos lá. Rudes agora. A gente vai entrar aqui na minha pasta documents. Certo? E a pasta Java. Tudo bem? Vou dar um ls aqui. E está lá o arquivinho que a gente criou. Beleza? Bom. Agora tem um Paranauê aqui, que eu vou ter que mostrar para vocês. Na verdade, eu não usei pacote aqui. Eu não lembro. Eu não sei se vai funcionar sem pacote na linha de comando. Vamos tentar. Daqui a pouco eu vou falar o que é pacote. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o Java C. O Java C é o compilador. Que vai gerar o bytecode. Então, a gente vai fazer Java C. Hello World. Ponto já. Certo? Então, aqui é ls. Olha só que lindão. Vocês estão conseguindo ver? Talvez apagar mais, né? Tenta apagar para mim uma segunda fileira aqui, que eu estou achando que valeria a pena, talvez, ter menos luz. Assim mesmo? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, para aumentar a fonte de letra, é um furdúncio. Preferences. Deixa eu ver se eu consigo aumentar essa fonte de letra. Deixa eu ligar só a última. A última fileira só. Funciona? Ah, funciona aqui. Olha que legal. Legal. É que eu sei desse comando, só que ele geralmente, o lugar que aceita isso, aceita também Ctrl Scroll. E aqui não pega Ctrl Scroll. Aí eu achei que não funcionasse. Mas foi boa a dica. Bom, vamos lá. Então, está lá o class, está certo? Certo? Aí o cidadão diz, ah, mas o que tem dentro desse class? Eu sempre quis fazer isso na minha vida. Você dá lá o more hello world.class para ver o que tem dentro. Aí aparece um bando de código binário. Porque esse é um arquivo binário. Certo? Um monte de coisa que você não vai entender. E eu não sei porque ele passou do 100% e está no meu. Tudo bem. Não é um arquivo para você olhar dentro dele. Está certo? Você já entendeu isso, né? Ele é um arquivo binário, cara. Só que ele é um código intermediário. Ele não é executável. Não é .exe. Não é... Quer dizer, .exe é no Windows, né? Mas ele não é aquele cara que você pode chegar direto e pau, rodar. Não pode. Como é que eu rodo? Agora eu vou dar um Java. O Java, ele é quem executa. Está certo? Aí tem uma zoeira aqui que o pessoal que criou isso aqui, na época, a Sam, né? Está feliz até hoje com esse negócio. Porque ele... É zoeira isso. Está certo? Não, não é zoeira. Tem uma explicação, mas eu acho irritante isso. Quando você compila, você tem que dar a extensão Java. Senão ele não compila. Eu botei. Java C. Deixa eu lembrar vocês. Java C. Hello World.java. Está vendo que eu botei a extensão? Na hora de executar, você não põe a extensão. Por quê? Sei lá. Deve ter alguma explicação. Então você bota Hello World. Certo? Sem a extensão. Se você botar a extensão .class, ele não vai funcionar. Aí funciona. Rodou. Ok? Tudo certo até agora? Então ele executa com Java Hello World. Isso. Sem extensão. Java Hello World. Isso aqui, na verdade, você está anotando aí, mas está tudo aqui nos meus slides. É que eu fiz os slides aqui que tem um passo a passo de... Cadê? Onde é que estão eles? Ué, não estão aqui? Uai. Eu fiz até as capturas de tela. Achei tão bonitinho. Deixa eu ver onde é que está. Espera aí que eles estão aqui. Tenho certeza que eles estão aqui. Ah, está nesse Java Ambiente. Eu devia ter botado o mesmo slide, né? Aqui eu mostro como é que declara, está vendo? Aqui eu falo de pacote. É porque nessa versão aqui tem pacote que eu vou mostrar daqui a pouco. Tudo bem? Certo? Agora vamos para o terceiro bastião, que é o Eclipse, certo? Então agora a gente vai rodar o Eclipse. Tudo bem? O Eclipse funciona o seguinte. Você entra lá no site do Eclipse, tá certo? E baixa o Eclipse para a sua plataforma. E na verdade não tem install. Você não tem um negócio para instalar, não. Você só descompacta num raio de uma pasta e pronto. Está pronto para usar. O Eclipse é assim. Certo? Você descompacta lá e está pronto para usar. Tudo bem? Então aqui eu só descompactei o Eclipse. E aí eu rodo o executável dele aqui. Está certo? Aí vai... Ah, eu gosto dessas telas de abertura do Eclipse. Eu sou... Eu gosto. Principalmente quando muda, né? Sei que hoje em dia eu uso bem menos. Então eu... O Eclipse vai pedir para você um diretório que ele vai chamar de Workspace. Que é onde ele vai gerenciar o seu projeto. Está certo? Com o tempo a gente vai aprendendo a usar o Workspace. Certo? Então eu vou abrir o Eclipse aqui no Workspace. Aí ele vai abrir a ideia do Eclipse. Eu diria que para quem quer desenvolver projeto na máquina, é melhor você usar o Eclipse. Eu ainda hoje, quando eu uso o Java, vocês vão ver por várias razões. É melhor usar o Eclipse do que você usar um Sublime ou um Atom. E eu vou explicar por quê. Porque ele tem várias funcionalidades de autocompletar, de gerenciar o projeto. Que realmente, assim, vale a pena. Quer dizer, não precisa ser o Eclipse, necessariamente. Tem gente que gosta de outras coisas. Tem outros carinhas aí também que tem NetBeans, tem não sei o quê. Tem mais uns caras aí, o IntelliJ tem um negócio bacana também. Eu estou falando em um desses ambientes que é um pouco mais integrado e robusto e que faz o trabalho sujo para você. Então, aqui à esquerda, no Eclipse, aparecem os projetos. Está certo? O que é um projeto? Você pode entender um projeto como um conjunto articulado ou integrado de código que vai solucionar, que vai ser um sistema, um aplicativo ou vai resolver alguma coisa ali. Está certo? Quando você sai daquela aplicação pequena e parte para aplicações maiores, a noção de projeto é muito importante. Porque dificilmente você vai ter só um arquivo ou dois. Você vai ter um monte de coisa interligada. Você vai ter bibliotecas e, em geral, você ainda vai trabalhar em equipe. Então, o conceito de projeto é muito importante, porque você pode pegar o que você quer fazer e segmentar em um ou mais projeto. Dizer assim, tudo isso aqui junto vai virar um projeto. Vocês vão trabalhar com um projeto aqui na minha disciplina. Então, a gente vai chegar aqui, vai dar um New e eu vou pedir para fazer um New Project. Está certo? Aí ele quer saber que tipo de projeto eu quero fazer. Eu vou fazer um projeto Java, um Java Project. Ele tem outros tipos que eu não vou entrar em detalhe hoje. Está certo? Um Next. Aí ele vai me pedir um nome para esse projeto. Está certo? Vamos botar aqui, ensaio. Está certo? Esse nome, depois eu esqueço. Daqui a, sei lá, mês? Daqui a seis meses eu olho. Que espaço de ensaio é essa? O que eu estava pensando quando eu dei esse nome? Tudo bem. E aí, aqui eu posso configurar outras coisas, mas francamente a gente está começando. Não configura nada. Deixa como está, dá um Finish aqui. Vai funcionar. Certo? Vai funcionar. Tudo bem? Bom. Aí tem esse negócio de Model Name. Eu vou dar Don't Create para ele não... Isso a gente vai aprendendo com o tempo. Aí aqui dentro do projeto tem uma pastinha Source. Está vendo? Bom. Aí, ali é onde a gente vai colocar os nossos códigos fontes. Geralmente o Eclipse vai esconder de você o Class. Por que ele vai esconder o Class? Porque você vai ver que toda essa parte de compilação e execução ele vai deixar meio escondido ali. Se você for lá na pasta, você vai ver os arquivos Class. Mas ele não fica mostrando para você porque não interessa. Para que ele vai ficar te mostrando aqui o Class? Está certo? Bom. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. Eu vou dentro do projeto. Então, olha só. Eu já... Eu estou dentro do projeto. Certo? Aí eu vou dar um New. E vou pedir para... Tudo isso é botão direito. Vocês estão entendendo, né? É que tem uma parte que é meio que vocês se viram, né gente? Vocês são de computação. Não preciso mostrar, né? Então, eu vou mostrar e eu vou dizer que aqui dentro eu quero criar uma classe. Uma classe, André? Eu não entendi nada. Vocês lembram que eu fui obrigado, quando eu fiz aquele arquivo, a botar dentro de um Class? Certo? Então, na verdade, eu tenho... É uma espécie de unidade mínima em Java. Então, eu tenho que sempre colocar alguma coisa dentro de uma classe. Ah, mas por que e tal? Isso a gente vai entender mais para frente. Agora, hoje não. O fato é que é uma classe. Aí eu posso dar aquele mesmo nome, se eu quiser. Hello World. Certo? Bom. Por enquanto, é só isso. Aqui ele está sugerindo um pacote. Que ele está chamando de ensaio. Eu posso não colocar nenhum pacote. Aí ele vai reclamar. O uso do pacote padrão é desencorajado. Mas eu vou fazer mesmo assim. Depois eu vou mostrar como é que você faz usando o pacote. Bom. Realmente, você não deveria não usar pacotes. Mas a vida é assim. Certo? Bom. Aí, aqui ele abre um ambientezinho para você codificar. Tá? E ele vai te dar umas assistências aqui. Tá? Por exemplo, vamos lá. Public. Na verdade, quando eu cria a classe, eu podia ter dito para ele que eu cria já com o main. Ele já põe o main para você. Vocês estão conseguindo ver aí? Aqui, deixa eu ver. Shift, Ctrl, mais não funciona aqui. Ah, funciona aqui também, cara. Ah, funciona aqui também. O mundo está ficando cada vez melhor, né, bicho? Ah, tem umas coisas aqui. É que eu sempre achei que os lugares que não aceitavam Ctrl, Scroll, não aceitavam Shift, Ctrl, mais. Mas eu estou vendo que... Bom. Se você der um duplo clique no arquivo, assim, ó. Papá, na aba. Ele te dá todo o espaço para você. Essa é uma das coisas que eu adoro no Eclipse. E que a maioria dos ambientes nunca copiou isso. Eu acho isso muito bom. Tudo bem. Static. Void. Main. Essa parte, ele não está me ajudando muito. Porque, na verdade, ele já poderia ter criado isso automático para mim. Ele está se perguntando assim. Por que esse cara está fazendo isso e ele não pediu para eu fazer? Mais ou menos isso. Então. Agora, eu vou dar o comando System, né. Então, eu escrevo assim. System. Aí, agora ele vai começar a me ajudar. Ponto. Aí, ele já reconheceu o System. Ele já sabe que existe um cara chamado System. Aí, diz assim. Na hora que você põe o ponto, você pode escrever qualquer uma dessas coisas. Aí, começou aquele cara que te ajuda. Certo? Aí, olha o Alt aqui. Está vendo o Alt? Você pode clicar aqui no Alt, se você for preguiçoso. Ele já botou o Alt para você. Ponto. Fala aí. Aí, print. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que ele consegue ajudar muito mais do que ambientes Python e ambientes de linguagens que não são fortemente tipadas. Porque nas linguagens fortemente tipadas, o ambiente consegue prever melhor o que é possível. Certo? Essa é uma das vantagens, tá? Linguagem fortemente tipada. É claro que tem desvantagens que a gente vai aprender no curso. Mas essa é uma vantagem, o ambiente consegue prever melhor o que é possível. Tá certo? Tá certo? Nas linguagens que não são fortemente tipadas, como ele não consegue, às vezes, inferir o tipo, ele não sabe o que vai te sugerir. Aqui ele sabe. Professor, não tem que ser o vetor ou algo muito, tá bem? Tem. Tudo bem, cara. Ficando bom, né, esse negócio aí. Eu já vi que eu estou ficando estreinado, sabia? Acho que é o acesso de JavaScript. Já que agora é só programa em JavaScript. Aí eu... Tudo bem. Daqui a pouco eu estou em forma de novo. Passei a minha vida toda programando em Java, né? Bom. Aí como é que faz agora? Tá pronto o programa? Tá pronto. Como é que eu faço agora? Agora eu vou ter que rodar o Paranauê. Tá certo? Bom. Ah, eu preciso entrar na linha de comandos, né? Não. É por isso que é bom o ambiente integrado, né? Tem um botão de play aqui. O que acontece se eu apertar o play? Ele vai compilar e vai rodar. Certo? E se der erro, ele vai abrir uma janelinha te mostrando o erro. Né? Então vamos lá dar play. Play. Aí ele vai abrir uma janelinha aqui do lado. Rodando assim. E pronto. Ah, eu estou vendo que esse cabo aqui quando eu me mexo ele... Não é bom isso? Dúvidas? Funciona o contra barra N que você está falando? Funciona. Mas se você der print line, se você der print ele imprime e continua na mesma linha. Se você der print line ele imprime e vai para a linha seguinte. Mas se dentro de uma string você quiser ter várias puladas de linha, aí você pode usar o contra barra N. Outras perguntas? Certo? Beleza? Bom, então... É que eu divido meu vídeo...